Veio que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. As arquibancadas do Maracanã pintadas nas cores verde, vermelho e branco. As cores do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter escadas, menos alguns brasileiros. Porque, infelizmente, tem um ponto que eu conheço, mas dentro do ar é um pouco melhor do que o Thiago Souza. Pois é, pois é. É raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas, nesse caso, não dava pra ser diferente, né? Começam as emoções deste jogo. Tentou o passe. Ele chega pra fazer o corte. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola, estragou tudo. Renato Augusto abriu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. E o juiz marca a falta. Meteu o pico nela, o goleiro. Imagina só se ele fura essa bola. Anso. Bola enfiada entre a marcação. Passou pelo marcador. Anso. Vai tentar a batida. Deixou o marcador da saudade. Chegou. Não acerta. Saiu pela lateral. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Renato Augusto. Renato Augusto. Vai mandar a bola direto para o ataque. Chutou. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Fábio. Vem o passe. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Esticou a perna e levou a melhora. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Renato Augusto. Natan. Fábio. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Ele. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Olhou e cortou essa bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou e cortou. Natan. Lá vem o passe pelo alto. Opa. Fim do primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Fluminense. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Está jogando direito. A batida! Jogou na frente para ver o que dá. Ele parte para cima para ver se resolve tudo sozinho. procurou alguém ali na frente. É tiro de meta, meus amigos. A metida de bola. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Saiu a bola! Abriu o jogo pela esquerda. Quase 90 minutos de bola rolando. E nada de gol. Bola lançada para o ataque. Lançamento por entra-defeira. Vem a batida! Defendeu bem o goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Ele chegou. Mandou a bomba! Afastou o perigo. Essa bola metida não passou não, hein? E invadiu a área para tentar o chute. E ele recebe em boa posição na ponta. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Ele mandou a bola para frente. Vem o passe. E aí? Será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Enganou a defesa! Olha lá! Ela subiu alto e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo em uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Acabou o jogo. Tem jogo entre 0x0. É interessante. Vai ver se de hoje, hein? Meu Deus! E beleza! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! E aí . 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 Amém. Amém.